O Conselho de Segurança das Nações Unidas, ONU, se reuniu, ou melhor, perdão, se reúne hoje, segunda-feira, para discutir sobre a guerra da Ucrânia e seus impactos. Uma das prioridades do encontro deve ser o acordo de grãos entre a Ucrânia e a Rússia. Em julho de 2022, a ONU e a Turquia intermediaram o entendimento entre os países em conflito para que os navios com grãos pudessem transitar pelo Mar Negro, saindo dos portos ucranianos. Porém, ele vai se encerrar neste dia 17 de julho, caso não seja prorrogado. A Ucrânia é uma importante produtora de alimentos a nível mundial e a batalha coloca em risco o acesso à comida em diversas partes do mundo. Porém, a Rússia ameaça não renovar a iniciativa. Porém, também a Turquia já disse, se a Rússia não renovar, nós colocaremos nossos navios de guerra para escoltar os grãos. Sendo assim, um ataque a um navio da Turquia é um ataque a um navio da OTAN.